Tem outro caminho para poderá-lo para dar um incentivo, que é a carteira de economia, não é da tempo humana, mas também de finanças. E tem agora finanças que a economia também competiu um pouco com o outro, que começa a vir a economia, ou a galinha. Tem outro caminho para pensar para trabalhar em incentivo? Bom, eu quero falar, em todo o caso, nós, o governo, não temos no momento um fundo para dar um subsídio, ou um tipo de iniciativa, em forma de investimento em subsídio, ou investimento, porque está bem bem pronto, tem um conceito de mandar uma campanha para atriz, para ficar bem bem com as investimentos, etc., etc., mas eu quero dizer, que nós, como governo, nós, como governo, porque creia, e mesmo se creia, e assim se chama, e transformada, e condiciona para que, em certo momento, a ideia de novo, por... 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 Mas sempre quando há iniciativa econômica, iniciativa comercial, que era nesse setor. Mas nós, como governos, temos que encontrar a base legal para esse tipo de iniciativa que ganha raiz e menga a burocracia. Ainda tem diferentes partes, o caminho do comércio tem de haver com o governos, que pode haver permissão, etc., nós podemos reduzir a burocracia, etc. A burocracia é para o mesmo tempo, para o mesmo tempo, para o mesmo tempo. Então, se você pode eliminar a rete, você pode manter um processo mais efetivo, e você quer que seja, não com o comércio, com o governador, mas com o outro. Sorry, Patrick. Dentro de incentivo, tem também, em uma mesa, e o senhor ministro, que vai em Estado, não tem aqui, para atender bem a ser feio. Jabear. Jabear, não. Tem a intenção de dar para 1,2%, e se é feito com o senhor ministro, não 2%, mas 2,5%. Como, senhor ministro, tem a declaração de vida em Estado? Não, o conceito de lei que está na Estado, no Okita, a base de amenda de infracção de AFP, que eu vou aprovar durante o pressuposto de 2005 no Parlamento, também não vou dar para o pôr, então, para ter mais espaço de entrada no governo para o pressuposto aqui, para o país, então, e, bem a ser feio, com um ponto, no mesmo momento da baixa e premio para o empleado, então, também com um ponto e premio a ser feio. Per saldo, é de suposto de generar uma hora de 1,5 milhão, a base anual. Então, o time é hora que... e aí está a amenda, e a amenda vou proponir, ele vou aprovar, e esse é hora que nós, vamos dizer, traduzir em um conceito de lei, o que a gente caminhará, e esse é hora de tratar, já vieram no Parlamento. A verdade é que os colegas do CFT aconselham a oportunidade para eles, tanto o CFT como o IMF. Eles não têm muito risco. Eles não têm mais ou menos, mas eles têm mais ou menos. Eles são muito cautelosos. Os colegas do Facilidade é fácil para eles estarem muito das 1% para eles estarem muito. Então, eles estão cautelosos e eu me explico que o professor Bakker, que eu não cobriam, Eu acho que normalmente a gente tem de vermelha de um doce de um doce que se torne o de belastendienste, um para o grande belastamento e um para o vencedor. A gente tem de vermelha de um doce que se torne a um doce de computação, um para o sistema de belastendienste, então então a gente tem de vermelha de um doce. Se inscreva no canal. O momento de entrada de imposto, como se vê ainda, que é realmente não... Nós estamos em lugar para a primeira parte de ANECA. Então, isso explica que, em certo momento, o CFT tem uma entrada de 1% atrás da minha belastinha. Quando eles dizem que se vê mais, o que vai ficar em quartinho, então, eles me explicam que não tem, não tem confiado, não tem nada a ver aqui. Ainda não tem curso, que é o pressuposto, e se não, não tem curso. E, hoje, nós temos, sim, sendo de governo, onde nós temos que dominar mais gastos, assim, para não sair no fim de ANECA. Senhor Ministro, mais a mais a dã aqui, na Petra, também mais a dã aqui para participar do programa aqui. Muito contente, compartilhe com a explicação, com a abordagem do ANECA. Agora vou ter um reportagem, por exemplo, com nós, por exemplo, está brincando algo, e vou ter um país que sempre nos abaste, mesmo em Porto Rico, que está de um estado de faíta, com a situação da Sinamalo, com o Cás Blanco, mas não quero dar sua atenção com suas plantas de eletricidade. Também está faíta. Me deve querer... Nós passamos um pouco do lado, mas me deve querer, ao menos, nossa perspectiva e tranquilidade está muito mais melhor. Isso é muito importante. Por motivos de exogênios, porque a economia está em salão, com a equidão e a crise internacional, e, depois, um cláusula de refineria. Mas, o importante é sempre para criar perspectivas, para que seja, onde a boca, e com a boca, para seguir uma rota positiva. Então, nós, em todo caso, estamos fazendo nosso avanque, e eu tenho tudo confiança nisso. Éxito! Muito obrigado, Patrick! Obrigado! Obrigado! Obrigado, senhores! Ten outra oportunidade! Mi prazer! Estrela! 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 Obrigado.